Estamos de volta com o nosso Andreoli liberado. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, o programa está bombando. É você que é o culpado. Nós gostamos muito de fazer esse programa, vir aqui até a Unisanta, Santa Cecília TV, e gravarmos os programas para vocês. Hoje a gente vai fazer um resumão. Sabe aquele programa que você não viu? Você não viu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? A gente vai pegar as principais reportagens e vamos mostrar para você. Cada bloco vai ser uma. Vamos lá. Mauro Naves, essa figuraça que eu presida. Olha, há tanto tempo, a gente sempre está conversando, falando, hoje nós estamos gravando no dia do meu aniversário. A gente está comemorando essa data, graças a Deus. E hoje, exatamente, faltam 100 dias para a Copa do Mundo. Então, o Brasil aí chegando pertinho e tentando conquistar esse campeonato que não vem há um bom tempo. Mauro, que prazer estar você aqui no meu programa. Ah, o prazer é todo meu. Antes de mais nada, parabéns. Saúde acima de tudo. Estamos bem aí na porta. Graças a Deus. Saúde acima de tudo, né? Porque o resto a gente vai correndo atrás. Pois é, 100 dias, está chegando, né? Parece que foi ontem, 2014, aqui no Brasil. E aí... O 7x1. O 7x1 e etc. Mas assim, já estamos aí às beiras, às vésperas da nova. Esperando agora pela recuperação do Neymar. E mais confiante, viu, André? A gente, depois do Vecham 2014, passamos por uma fase difícil na seleção, realmente chegamos a temer nem ir para a Copa da Rússia. Mas agora não. Depois que ela foi para a mão do Tite, mudou totalmente. Agora, o Neymar, aproximadamente até maio, ele está em recuperação. É óbvio que, não sei se ele vai estar no último furo até a Copa do Mundo, né? O próprio Gabriel também teve problema. Você acha que o time chega num momento bom? Ou você acha que esses imprevistos podem atrapalhar? Não, alguns andaram se machucando. Não só o Neymar, outros também. Mas é o seguinte, eles vão ter... O Gabriel já voltou a correr, os outros vão voltar daqui a 10 dias. E o Neymar vai voltar, no mínimo, com um mês antes para se preparar. Aí tem dois, três amistosos para ele participar antes, que é o chamado ritmo de jogo. Não é o ideal, não é. Mas, por outro lado, ele vai estar mais descansado. Porque se estivesse jogando até o final da temporada... E se estivesse o Paris... Que não passou também. Então, assim, mas mesmo para jogar o campeonato francês, ele ia se desgastar mais. Enfim, estaria sujeito até uma outra lesão. Então, ah, não foi bom? Não foi bom. Mas, vai ter tempo para isso. Acho que ele não vai sentir falta de ritmo e vai estar mais descansado. Eu acho que o Tite chega lá, no comecinho, no dia 17, que o Brasil estreia, com o time voando. Mas, acho que eu não estou com medo disso, não. Essa semana, eu vi, coincidentemente, o Mauro Naves entrando com o meu filho. E falando, André, olha. Eu falei, porra, mas o André, olha, sou eu. Ele é o Felipe, cara. Temos uma entrada no esporte espetacular, domingo de manhã, de Belo Horizonte, no dia que o Neymar estava indo embora. Foi super legal, inclusive, porque a gente deu ao vivo ali a saída dele e tal. Estava tudo ao vivo, foi legal. Mas eu chamo de André Olho só. Às vezes eu chamo só de dentro de Felipe. Você fala o Felipe, porra. É, fala só, Felipe, porque você está em casa e você levantou. Eu falo, caramba. Não, eu estou vivo, né? Estou bem. Não, mas isso é brincadeira. É uma honra para mim, meu filho continuar nisso e ter dado certo, né? Ele é muito talentoso, já mudou mais ou menos de área, mas já havia mostrado talento no outro segmento, que era o CQC, e agora no esporte espetacular. E estamos juntos, vamos lá. Vamos para a Rússia. Vamos, vamos para a Rússia. É isso que a gente está falando. Eu vou fazer meu programa. Eu já falei isso para ele. Eu e meu russo, eu vou ter um diferencial monstro, mas eu empresto meu russo para o... Ah, é? Ele mandou parabéns em russo para mim, do seu amigo. Mas é em... Olha, é improvável você falar russo. É improvável. É, eu só falo espaciba, que é obrigado, que eu vou falar para você no final da entrevista. Espaciba, mas não sei te falar nem parabéns. E também já sei que não vai adiantar, está muito próximo, é muito complicado falar. Vamos lá e vamos lá. Vamos ganhar essa Copa. E eu gosto muito do Mauro, de verdade. O Mauro sempre está prestigiando a gente. É um puta cara aqui do meu... No nosso canal a gente pode falar assim. E vamos tomar uma hoje, né? Um vinho. Um vinho. Isso é uma homenagem à sua saúde, tá? Então, espaciba pela entrevista. Obrigada, espaciba. Tchau. No Andréoli liberado de hoje, eu conto com a presença de um grande amigo. Além disso, um excepcional profissional que faz parte do elenco da Praça É Nossa. Faz o Café com Bobagem há tanto tempo. Eu conheço o Zé. Zé, é um prazer receber a gente, receber você no nosso programa. Ô Andréoli, você sabe que eu sou seu fã. Onde você me chama para ir, eu vou. Só se eu não consigo, eu tenho outro trabalho. Mas adoro você, que você é um cara muito bacana. Um cara que quando eu conheci já era um ícone da televisão, do esporte. Você está me chamando de velho, né? Nada, é um cara que fez sucesso há muito tempo. E continua fazendo. Mas assim, eu acho legal que... Poxa, quando eu te conheci, eu já achava demais que você tinha apresentado o Globo Esporte. Você trabalhava na Band. E aí eu estava começando a fazer programa de rádio lá. E você, um cara com maior sucesso e tratava sempre bem. Eu achava isso muito diferente. Porque não é normal, né? Um cara que atinge o sucesso que você atingiu, tratar as pessoas que estão começando do jeito que você tratava a gente. Então eu acho isso daí muito legal. Porque normalmente o cara faz um pouquinho de sucesso, acha que é para sempre e começa a achar que é muito melhor que as outras pessoas. E você é um cara que provou que... Sei lá, eu até já falei isso para você. Você foi o cara que inventou essa descontração que existe na Globo. Hoje foi inventada por você. Então eu acho muito legal isso. E você continua fazendo sempre projetos diferentes. Você está sempre à frente do seu tempo. Esse negócio do portal que você faz, que eu acho muito legal. Eu sou seu fã. E no programa que eu tive antes, o Boca Livre, o Zé Américo foi lá e eu liguei para o Datena. Que é uma das grandes imitações que o Zé faz, é o Datena. Você naquele dia, você nem imaginou que ele entrar, né, Zé? Não, eu achei que não. Eu estava ouvindo um zum, 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 ah, o Datena, não sei o que lá. Nem pensei, imagina. E ele entrou, foi muito legal. O Datena é figura, né? Ele é totalmente diferente daquele Datena que a gente via lá no programa policial. Tanto que agora ele está fazendo esse programa aos domingos aí. Ele é um cara divertido, é um cara engraçado. Só que quando ele fica bravo, fica bravo mesmo, né? E você, como é que você imitaria o Datena hoje, chamando o André Oliveira? Olha, brincadeira, barbaridade. Eu agora mudei meu foco, não é, de programa. Faço um programa aos domingos. É cansei desse negócio de polícia. Agora é um game show. É a família do sequestrador contra a família do batedor de carteira. É a família do político corrupto contra a família do menor abandonado. É totalmente diferente. É uma coisa que não tem crime. Ou será que eu estou errado? E chama o André Oliveira da pena. André Oliveira da pena. Pode liberar para quem quiser. Que é dele, ele faz o que ele quiser, libera para quem quiser, tá bom? Esse é o Zé Américo aqui no André Oliveira. Olha, Zé, vocês continuam fazendo show com o Café com Bobagem, né? A gente continua fazendo show. Um monte de shows, a gente não aprendeu a fazer, mas uma hora a gente aprende. Continuamos fazendo o Brasil todo, stand-up, show com cenário, um monte de coisa. Às vezes não dá para ir todo mundo, vão dois, vão três. A gente continua fazendo. Vamos fazer um junto, Zé, das histórias. Quando você quiser, mas as suas histórias são muito melhores que as minhas. Eu saio perdendo, imagina. Ô, Zé, uma vez você passou, eu fui assistir o Café com Bobagem, sempre assisti há muito tempo, e tinha uma piada da Johnson & Johnson. Você lembra de quase... Vocês acabaram comigo naquele dia. Era uma piada do Ivan, que era muito louco, né? Isso daí é história de mil anos. Ele perguntava, olha, nós temos um prêmio, alguém trabalha na Johnson. A pessoa levantava a mão e falava, ah, você faz chupetinha, ela é idiota, né? Besteira. Boa, Zé. Obrigado, Zé. Boa sorte, parabéns pelo seu trabalho no SBT, no Café com Bobagem, o Pardini. Todo o pessoal. Aliás, o Pardini sempre manda coisa no Instagram, no WhatsApp, sempre brincando. E o pessoal todo do Café com Bobagem. O Pardini é uma figura, ele é um cara da terceira idade que descobriu as redes sociais. Então, ele sempre manda. Ele é aquele cara, quando você tem WhatsApp com ele, ele manda 80 mensagens, 60 fotos. Ele descobriu a tecnologia agora, mas é uma boa pessoa. No asilo que ele está, ele vai muito bem, ele é um dos mais inteligentes. Tá aí, Zé Américo pra você, no André Olho Liberado. O Zé, que é uma grande figura, pra mim, um dos maiores valores da televisão brasileira. Estamos de volta com o nosso André Olho Liberado, hoje fazendo aquele resumão, pra você que não assistiu no primeiro dia, no segundo. Teve muito entrevistado bacana. Então, vale a pena você dar uma olhadinha e curtir de perto as entrevistas aqui no André Olho Liberado. É o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não conta, né, Pepe? Como é que você está? Tudo bem? Que bom recebê-lo aqui no André Olho Liberado, a gente aqui na casa do Pepe em Santos. É um prazer, né, meu, estar com você aqui na minha residência. E dizer que estamos felizes, continuamos aí acompanhando o futebol sempre. E, por falar em futebol, sabe quem jogava bem? Luiz Américo. Além de ser cantor, ele era um excelente meia-direita. Logicamente, ele preferiu a carreira de cantor. Mas, enfim, estamos todos aí, graças a Deus, com saúde, felizes. Pepe, esposa da Dona Lélia, casada há mais de 50 anos. Com a filha. Quatro filhos, seis netos, então... Nossa, que família linda, né, linda. Ô, Pepe, deixa eu te falar uma coisa. Qual a maior lembrança que você tem do Santos? Você, depois do Pelé, é o maior artilheiro do Santos, fez gol pra caramba, né? Mas o que você lembra mais? Você sonha ainda em estar jogando alguma coisa assim? Às vezes sonho, incrível, mas às vezes sonho que estou jogando. E o interessante é que eu nunca sonho que estou no banco de treinador. Porque o banco de treinador realmente é pesadelo. Agora, como jogador, a gente tem muitos títulos, muitas conquistas. E tudo começou em 1955. No meu primeiro ano como profissional, quando o Santos foi campeão, depois de 20 anos só tinha sido campeão em 35, e eu marquei o gol do título na Vila Belmiro contra o Taubaté. O jogo caminhava pro final, tava 1 a 1, eu fiz o segundo gol. Ganhamos de 2 a 1, festa depois do jogo, se empatasse, nós íamos ter que decidir com o Corinthians, e se perdesse, o Corinthians era campeão. Então, foi aí que começou o Pepe, querido, o jogador mais querido da torcida. E o Canhão da Vila veio quando? O Canhão da Vila foi depois, quando eu comecei a fazer muitos gols e a cobrança de faltas, eu recebi esse apelido de Canhão da Vila por um grande locutor aqui de Santos, que era Hernani Franco, da Rádio Atlântica. Pepe, outra coisa importante na sua carreira foi a Seleção Brasileira, você participou da Seleção Brasileira, e naquela época a disputa de vaga no time era muito difícil, né? Era muito difícil, havia grandes jogadores, mas participei, joguei 40 jogos na Seleção, e marquei 21 gols, você vê que é uma média boa também, mas eu não tive sorte na disputa de Copa do Mundo, que eu fui em ambas, na Suécia, em 58, me lesionei na Itália, há uma semana da Copa, num jogo na Itália, me machuquei, fiquei fora. E depois, em 62, outra vez, acabei me contundindo, e no Chile, e voltou a jogar o Zagallo. É, e o Brasil foi campeão em 62, né? E o Zagallo foi oportunidade do Zagallo, né? Você que deu essa brecha, né, Pepe? É, em 58, estávamos eu, o Zagallo e o Canhoteiro. Em 62, eu, o Zagallo e o Germano, né? E, como tanto o Fiola como o Aimoré, que gostavam muito do meu futebol, eles preferiam, foi cortado o Canhoteiro, foi cortado o Germano, foi o Zagallo, porque o Zagallo, depois da Copa de 58, onde ele fez realmente o papel, nasceu o 4-3-3, eles já eram dos favoritos. Ô, Pepe, o que você acha dos jogadores de agora? Você participou de uma geração que eu acho que nunca mais o mundo vai ver, né? Pelé, Coutinho, Pepe, Mengalvio, nossa, era um time do Orval. Você acha que vai ter um time igual o Santos, hoje um Real Madrid, um Barcelona, lembram o Santos daquela época, não? Olha, era o ataque do Orval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, fez história mesmo, meu orgulho de ter participado disso, o senhor era o único cara pálido do ataque. Impressionante, né? Porque todo mundo, só de branco, era só você. É, uma criolada muito boa de bola, e até hoje a gente é entrevistado e vive momentos lindos daquela época. Para você ter uma ideia, o Santos jogava com seis atacantes, o Lula sempre dizia, o Orval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe e o Zito é o sexto atacante. Hoje, quando colocam dois na frente, os treinadores estão sendo ousados, estão jogando com dois atacantes. Então, diminuíram o número de gols, já não tem mais os oito a seis, doze a um, contagem de estrangulado. Você acha que hoje o Santos jogaria dessa forma, com oito atacantes, tentando só o gol e não se defendendo tanto, ou hoje teria que ter um outro esquema? É, tem que se adaptar realmente à época, mas um esquadrão que nem aquele do Santos, digamos se fosse o Lula, o treinador, no caso que era um treinador ousado, talvez ele realmente adaptasse esse esquema. Porque a preocupação dele, do Lula e nosso, era ganhar. Vamos jogar, se tiver que tomar um, dois gols, vamos fazer três, quatro. Hoje mudou, mudou bastante. A gente não é contra essa filosofia de agora. Eu acho que os técnicos hoje têm medo de perder o emprego, muito mais, enfim. Há uma concorrência nesse sentido. Você foi técnico, sabe disso. Eu estive, alguns anos atrás, na Arábia, lá fiz contato com o Guardiola, que era um excelente jogador, ele jogava no meu time, depois se transformou em um, hoje em dia, considerado o maior técnico do mundo. Ele conversava muito comigo e eu sentia que ele ia ser treinador, porque ele jogava muito bem futebol e era muito inteligente. Um cara que fala quatro, digamos, quatro. Ele é fora da curva, né? Porque ele vai jogar na Alemanha, fala alemão, vai jogar... Enfim, todo lugar que ele vai, ele se adapta. Então, ele me consultava, me perguntava muito. Lá na Arábia, tem um pra tudo. Vai tomar chá e jogar conversa fora. E ele me perguntava muito, como é que era o Santos? Ele dizia, Ele é fã do futebol brasileiro, né? Ele é amado no futebol brasileiro. Você acha que ele seria um bom técnico? Muita gente questionou antes do Tite, o Guardiola dirigiu o Brasil. Você acha que daria certo? Eu acredito que sim. O Guardiola é super competente. Embora o Tite também seja um grande treinador, muito estudioso. Vamos falar do Tite, vamos falar de seleção brasileira. Ele está chegando à Copa do Mundo e ninguém melhor que o Pepe, que é um conhecedor, jogou muito tempo, foi técnico de várias equipes. E vamos falar do capítulo Pelé, que é um capítulo à parte. O Pepe, vamos mostrar algumas coisas aqui, para a gente não ficar meio... Dá para mostrar aqui, Alisson? A gente... Se dá para dar uma passeadinha. O que você mostra que destaca nessa tua parede de coisas legais aqui? Aqui, eu era técnico do Boa Vista, em Portugal. Aqui, eu estava sendo entrevistado pelo Jô, no programa dele. Aqui é o maior craque do Santos, porque o Pelé não conta, sempre... Não é desse planeta. O maior craque sou eu, que o Pelé não conta. Aqui, um time do Santos, que, curiosamente... O Gilmar não está aí? Aqui é o tempo do Manga ainda. O Gilmar estava no Corinthians. Aqui, desses aqui, só estamos vivos eu e o Ramiro, que foi médio volante, médio volante, o lateral direito do Santos. Os outros, infelizmente, já faleceram. Então, o que você tem mais saudade como jogador? Da resenha, dos jogos, você que teve o privilégio. Imagine você, um jogador, estar do lado do Pelé, do Coutinho, desse time que encantava, torcida, que era multidão, o estádio com 200 mil pessoas. Hoje não, hoje nem cabe isso. Isso, é verdade. É sensacional, foi uma época maravilhosa, nós conhecemos com o futebol mais de 60 países, jogamos, o Santos jogou em todo o lado do mundo. Parou guerra, não é? Parou guerra. Enfim, e hoje a gente se encontra sempre, temos um contato muito bom com os diretores do Santos. Volta e meia, acontecem homenagens, principalmente para o ataque, e a gente está sempre juntos, jogando conversa fora e batendo papo. Então, Marcelo Teixeira mandou um beijo para o canhão, não é? Marcelo Teixeira. Ah, Marcelo Teixeira? Um grande, grande amigo, grande presidente, quando ele dirigia o Santos Futebol Clube, fez coisas incríveis, coisas notáveis, conhece muito de futebol. Um grande abraço para o Marcelo Teixeira. Ô, Pepe, vamos falar do Pelé. Você falou que você é o maior artilheiro do Santos, você é o maior craque do Santos, porque o Pelé não conta, é um cara que não é desse planeta. O que você viu que o Pelé, de perto aqui, você ficou louco, você ficou bobo de ver o negócio que o Pelé fez? Olha, jogar com o Pelé, eu vou dizer uma coisa para você, no último ano, eu joguei praticamente 14 anos ao lado do Pelé, no último ano, ele fazia coisas diferentes que não fazia no primeiro, estava sempre inovando, sempre... Mas ele treinava isso, ou dava na hora que ele estalo e ele fazia? Treinar ele treinava, ele puxava a fila, fazer física, correr um quilômetro, ele chegava na frente, ele não deixava de treinar, era realmente era caxias, ele treinava bastante, então foi o maior jogador, o único jogador completo, cabeceio, chute, drible, tudo, ele fazia tudo com extrema perfeição. Dá para comparar com o Maradona, como as pessoas comparam? O Maradona é excepcional, eu prefiro comparar o Maradona com o Tevez, com o Cristiano Ronaldo, não é com o Pelé não, o Pelé está acima de tudo, está... é a única, a única, o único jogador perfeito que eu conheci no futebol, eu vi Garrincha, fantástico, foi depois do Pelé o melhor que eu fiz. Muitos dizem até que Garrincha foi melhor que o Pelé. Mas não, o Garrincha foi um extraordinário extrema-direita, não é? Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas entrava no drible dele. Eu também entrei no drible dele, às vezes eu voltava para ajudar o Dalmo, dizia, Pepe, me ajudar aqui, mas o Garrincha ia para cima e passava por nós dois. Mas não foi, não tinha toda a capacidade incrível que o Pelé tinha. Eu imagino que você aí em casa esteja se divertindo com essas histórias, sabendo você que é santista, você que gostou, sempre admirou um futebol maravilhoso, deve estar adorando o André Oliveira de hoje com o Pepe, que é uma figurasta. Aliás, os jogadores, todo mundo gosta muito de você, Pepe. É verdade, é verdade. Eu sei porque a gente convive nos bastidores, você sempre foi uma pessoa educada, tratou bem todo mundo, e hoje em dia, no futebol, é cada vez mais raro isso. É, a gente, graças a Deus, tivemos uma boa educação, e meus pais eram espanhóis, nos educaram, mas eu era macia. e, enfim, depois que parei de jogar, continuei a carreira de treinador, continuei fazendo amizades, o futebol me proporcionou todas as alegrias que eu tive, sou casado há mais de 50 anos, feliz com a dona Lélia, quatro filhos, seis netos, vou tocando o barco com muita segurança ainda, graças a Deus. Você vai no estádio, você ainda tem vontade, por exemplo, de participar de alguma coisa, de ser um supervisor, você gostaria de estar de volta para o futebol? Olha, eu estou com 83 anos, mas estou com saúde, se aparecesse uma oportunidade, é uma coisa que realmente eu sentisse que tinha. O Santos, por exemplo. O Santos, nós temos uma, atualmente temos uma missão no Santos, o ataque, como eu falei para você, a Dorval, o Mengavo Coutinho, o Pelé, o concurso e eu, nós somos uma espécie de embaixadores do Santos. Então, Walter Meia, nós estamos, eu estou aqui em casa, o Santos me liga, o seu Pepe, tem aqui um pessoal de Fortaleza que é que conheceu o senhor, o de Marília, o da China, e a gente vai lá e bate papo e tira fotografia, então, é um trabalho que nós estamos fazendo pelo Santos ainda. Bom, está para começar a Copa do Mundo, a gente falou até com o Luiz Américo sobre isso, e ele até foi pessimista em relação a isso, ele acha que o Brasil não vai ser campeão, que é uma parada dura para o Brasil. Você acha que o Brasil depende ainda do Neymar, é um time que pode se virar sozinho agora com esses esquemas do Tite, o que você acha? O treinador é excelente, mas eu acho que depende muito do Neymar, da recuperação dele, e, enfim, não temos um super time, não temos, assim, super aço, mas temos... Mas é tido como franco favorito, Temos um time bem arrumadinho, os próprios adversários sempre falam isso, o Brasil é uma equipe, uma seleção que tem cabeça, tronco e membros, uma seleção difícil de ser batida, enfrenta olho no olho a Alemanha, a França, a Argentina, qualquer um, e eu acho que o Brasil é candidato sério. O Brasil jogou outro dia com a Inglaterra, aliás, nem com os titulares da Inglaterra, e sofreu pelo esquema tático, e existe também um problema com o Neymar de ele se irritar muito com marcadores. Isso pode tirar o time do eixo, não é? É, o Neymar... Você conheceu o Neymar? Conheci o Neymar. O Neymar, vou dizer até uma coisa para você, o Neymar jogava com o número 11 por minha causa, é, ele diz que era meu admirador, como pessoa, então ele jogava com o número 11, depois que teve tanto rouba-ouba, que sempre o número 10 tem que ser o melhor do mundo e tal, ele joga com o número 10 hoje. Mas é um jogador que desde o dente de leite era o melhor, já era ele que batia os faltas, os pênaltis, se acompanhava. Acompanhava na medida do possível, quando eu não estava trabalhando como treinador, mas eu acompanhava, mas dava para perceber que ele realmente ia ser uma fera. E confesso a você que está realmente entre os melhores do mundo e continua fazendo gols. Olha para lá que o pessoal quer te ver. Deixa eu te falar outra coisa. Eu até fiquei preocupado outro dia que o Neymar, o próprio Neymar, deu uma entrevista que está com medo de jogar em algumas situações na Copa do Mundo, porque as pessoas sabem da fragilidade agora com ele que vem de uma fratura. Você acha, os jogadores sabem, você sabe que existe um jogador bom e jogador que já vai para aquela missão lá. Você não acha que os caras podem dar uma pisadinha no pé dele? É, realmente é perigoso. O pessoal, para ganhar o jogo hoje, para continuar no cargo de treinador e para continuar no time, faz qualquer coisa. infelizmente, nem todo mundo vai ganhar o Belfort Duarte, que nem eu, nunca fui expulso de campo, sempre foi um cara disciplinado. O Belfort Duarte é o troféu para quem nunca foi expulso de campo, se você não sabe, você tem ele? Tenho, tenho um diploma aqui. Vamos mostrar aí. Qual é, Pepe? Deixa eu ver. Bom, deve estar aí, depois a gente mostra, não é, Alice? A gente mostra depois direitinho, mas é uma honraria de poucos, não é, Pepe? é uma honraria. Deus, a gente tem tanto, tanto diploma, tanto quadro, como eu acho, mas é gratificante você... Você nunca foi de reclamar, você nunca brigou com o juiz, nada disso? Como jogador, não. Agora, como treinador, não tinha ter Belfort Duarte nunca. Você acha que ser treinador é pior? O banco de treinador é uma câmera de gás. Agora, como jogador, a gente sabia se manter, a gente fazia o nosso papel, chegava em casa feliz, fui bem, não fui, fiz gol, não fui, mas sempre correndo, sempre dando... Mas você ganhou muitos, você ganhou títulos também como técnico, foi campeão paulista pela Inter de Limeira, ganhou com São Paulo também, o que mais? É, eu ganhei muitos títulos daqui, na Arábia, eu trabalhei muito no exterior como treinador, e, modéstia à parte, eu queria dizer que foi feita uma análise pela imprensa internacional e consideraram o Pepe a pessoa que mais títulos tem no futebol mundial, porque computaram jogadores... Quantos você ganhou do Santos? Jogadores, como jogadores e como treinador também, muitos títulos. Então, deu mais de 50 títulos. É bastante coisa para uma pessoa que... Bom, o Pepe também teve, né, a sorte de estar num time certo na hora certa, né, Pepe? porque, além do seu talento, tinha esse conjunto excepcional, né? É, realmente nós tínhamos um bom time, um time que depois ficou excelente, quando a chegada chegou, chegou o Pelé, depois chegou o Coutinho, o Dorval, o Lula tinha uma visão muito boa para contratar, e fiz parte desse esquadrão, o esquadrão de ouro do Santos, que a torcida sabe de cor e saltada, era Gilmar, Lima, Mauri, Dalmo, Calvé, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Ê, timão, hein? Quem não lembra desse time que é mais velho, quem acompanhou esse time, que era o time, era o time dos times, né? Eu acho que nunca mais vai ter um time como esse, eu vi grandes times, como o do Flamengo, do Zico também, foi um grande, Adilho, Andrade, Leandro, né? Era também um time máximo, mas ter fora de série, como o Santos teve, eu nunca vi. Bom, eu vou para terminar, foi muito legal estar aqui, Pepe, com você, com a tua filha Giza, que sempre, mostra lá Giza, está quietinha lá, está no celular, Pepe, você não tem celular, não é, Pepe? Não, não estou usando celular, eu perdi o meu celular, não comprei outro ainda, mas sabe, vamos de palpite, Pepe, vamos, seleção brasileira, a Copa está aí, vai chegar, você acha que o Brasil chega numa semifinal, chega numa final, é favorito, não é favorito, ou os times europeus tem mais chance? Eu acredito que o Brasil está, você coloca o Brasil entre quatro, cinco favoritos, sempre Argentina, Brasil, Alemanha, Espanha, 7x1 não vai acontecer nunca mais, não é? Não, não, 7x1 não, eu estava sentado numa cadeira aqui, você nem imagina, isso aqui deve ser um pesadelo, eu não estou vendo isso, mas... Pepe, você como jogador, é uma curiosidade de mim, porque na sala eu estava assistindo, eu estava fazendo a Copa, não é possível ninguém se jogar em campo, acontecer o técnico de jogar uma toalha, simular alguma coisa, para parar o jogo, você não pensou a mesma coisa? Olha, a gente pensou várias soluções, mas tinha que sofrer, roer as unhas, e estavam sendo engarrafados, e a gente estava perdendo para que não fosse demais, porque foi uma tarde incrível, eu acredito que... E acho que não vai acontecer no mundo isso, não é? Não vai acontecer mais, não. Bom, Pepe, para terminar, qual o conselho que você daria para um jovem que está começando uma carreira, hoje em dia, os garotos querem ser jogador de futebol, querem, enfim, participar ativamente desse esporte, o que você acha que o cara tem para chegar lá, Pepe? Quando eu comecei a jogar futebol, o futebolista não tinha, assim, muito boa fama, ah, gosta de boate, gosta de dançar, que não sei o que. Pepe não bebe, não fuma, não joga. Bebe, tudo. Então, o meu pai tinha essa preocupação, quando eu comecei a aparecer para o futebol, ele viu que não era nada disso, ele viu que o jogador tinha que treinar muito, se dedicar, que viajar, e que o futebolista, o futebolista era uma carreira realmente muito bonita, e no qual a gente tinha que fazer muitos sacrifícios. Graças ao futebol, como eu falei para você, conheci mais de 60 países, sou... Realizado. Sou um cara realizado, consegui tantos títulos, tantos amigos, fui técnico e amigo do Pelé, do Guardiola. Continua amigo dele, né? Continuamos, então. E trabalhei nas maiores equipes do futebol brasileiro, mas, de vez em quando, é um sonho que estou jogando no Santos, na seleção, agora, sentar no banco de treinadores, é pesadelo. Taês, é uma cia, grande figura, e é uma coisa recorrente essa, para você estar em casa, eu já conversei com vários jogadores que pararam, e a pessoa sonha que está se vestindo, que está no vestiário, que está entrando em campo, e o Pepe deve sonhar com isso, porque foi o momento mágico da sua carreira. Pepe, muito obrigado por receber a gente aqui, o programa Andreoli Liberado, o da Record News, o nosso programa Andreoli Entre Amigos, e eu fico muito feliz mesmo. Grande abraço a você, Andreoli, a todos os torcedores, de todas as equipes, a gente sabe que eu sou santo, sou o venegro, mas eu queria dar um grande abraço a todo o torcedor que vai ao estádio, que torce para a sua equipe realmente. Um grande abraço do Pepe. Continuamos com o nosso Andreoli Liberado, aqui em Santos, na Baixada toda. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente está mostrando para você as principais, as matérias que mais bombaram, aquelas que mais as pessoas gostaram e pediram para a gente repetir. Então vamos continuar nessa. Bem, pessoal, eu vim até o Guarujá hoje, bater um papo com um grande amigo, ele que fez sempre e faz sucesso. Hoje ele tem a sua casa, muito movimentada, com muito sucesso, mas continua cantando, principalmente os sucessos da década de 70, que estouraram no Chacrinha, em tantos programas da Globo, da Bandeirantes, enfim, percorreu todo esse circuito e hoje está aqui para bater um papo com a gente. A gente fez mistério, falando quem seria esse cantor, que sempre falou da camisa 10, quem seria o camisa 10 na década de 74, na seleção de 74, depois que o Brasil foi campeão em 70, com o Pelé. Ao meu lado, o grande Luiz Américo, vocês que têm a saudade dele, hoje vão matar a saudade dele, e bater um papo com a gente. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso André Olho Liberado, e a gente bater esse papo. Você que gosta de música e futebol, e que uma coisa tem tudo a ver com a outra. O mesmo sindicato. O prazer é meu te receber aqui na minha casa, e muito grande o prazer. Sou teu fã, sempre fui, um prazer muito grande. Luiz, vamos contar um pouco da sua carreira. Você começou com 20 e poucos anos, e você ganhou um concurso no Silvio Santos. Eu fui num piquenique em Peruíbe, e lá eu conheci o Carlos Alberto de Nóbrega. Eu estava cantando numa boteco. E o Carlos Alberto de Nóbrega perguntou se eu queria cantar no programa do Silvio Santos, de calor. Eu falei, vou. E fui. Ganhei a prova semanal, ganhei a prova mensal, ganhei a semestral e ganhei a final. Foi muita sorte que eu tive. Não, eu acho que tem tudo um destino, tem talento que você sempre teve. Você se lembra com que música você cantou e ganhou o concurso? A música é do Aguinaldo Raiol, cara. Pode cantar? Em plena praia novamente o sol brilhar Lá estarei E ficarei bem junto ao mar Recordarei Que ao sol se pôr Em plena praia Eu encontrei Um grande amor Nossa, essa música fez muito sucesso. Chama a praia, né? Porque naquela época... E é uma versão. É, naquela época era uma música que tinha que cantar o que estava na parada de sucesso. E eu tive que cantar essa música. Bom, aí você partiu para a carreira solo e você estourou com a primeira música. Dá uma palhinha para a gente e relembra. Foi. Quando eu tiver a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda Te ganho na raça Te levo pra ser dona do meu barracão Batei o leiteiro na porta e gritou bom dia As luzes já se apagaram Só não vejo Maria Vai por aí Vive ligada no samba Sim, dá bola pra vida Ganhou o diploma da escola Foi rainha na avenida Quando eu tiver Com a minha cuca cheia de cachaça Te arranco dessa roda Te ganho na raça Te levo pra ser dona Do meu barracão Ah, eu conheço a voz Olha, é impressionante Eu me lembro bem Faz parte da nossa juventude Luiz E olha Eu estou aqui ao lado Eu estou acostumado a entrevistar vários cantores Tenho muitos amigos E você está com a voz boa ainda Setentinha 7.0 É isso, Luiz? Caião só fala na guerra, né? Está boa a voz Eu me cuido muito, né? Você se cuida Bastante Eu sou um cara que durmo cedo Não vou muito pra farra, não Vou pro samba de vez Quando eu não fumo Beber, bebo pouco Se cuida pra isso? Cuidou da carreira? Eu sempre cuidei Tenho a família Tenho os netos agora, né? A sua maior paixão Eu sei que você é um cara Apaixonado pelo futebol Sempre gostou Parece até que jogou uma época, né? Joguei, joguei Joguei no português Santista Minha paixão é futebol É, é Futebol Gosto demais de futebol Sempre que posso Estou ligado ao futebol Você é Santista De carteirinha, né? Olha, eu sou Santista Mas eu teve um tempo Da minha vida Que o Clóvis Que jogava no Corinthians O quarto de zagueiro Eu fui morar em São Paulo Tinha uma pizzaria O Clóvis Depois é Depois é Ele foi morar em São Paulo E o Clóvis Eu fui com o Clóvis A gente dividiu o apartamento O Clóvis me ajudou Que eu tava no começo de carreira E eu vivi muito tempo no Corinthians Com o Revelino Com o Dino Sani E era a maior rivalidade Corinthians e Santos Porque o Clóvis Morava Morava comigo em São Paulo E eu levava eles pra concentração E eu levava eles pra um aeroporto Entendeu? Eu ficava com o carro do Revelino Que era um Fusca Azul na época Então eu fiquei muito tempo no Corinthians Eu tive Eu crio um grande amor Pelo Corinthians também É mesmo? É, eu gosto muito O coração é dividido É, aliás, rivalidade É, eu gosto do Corinthians Mas se jogar Santos e Corinthians Eu sou o Santos Então é Santista Aliás, o Revelino É meu grande amigo Um beijo, Riva É um cara sensacional Eu brinco até Ele brinca Pô, se eu tivesse nascido hoje Ele tava bilionário Ele tá bem, mas ele... Hã? O Riva jogava muito, né? O Riva E eu... Nossa Senhora O Riva E eu vivia com o Riva Com o Dino Sani Com o Maciel Com o Marcos Com o Batalha Com o pessoal todo do Corinthians Então, criei uma grande amizade Sem ser saudosista Mas já sendo Você acha que o futebol melhorou? Ou você acha que a mídia Ou enfim Tudo que acontece hoje em dia Valoriza ou super valoriza Os meninos de hoje? O que você acha? Tecnicamente O futebol caiu muito Porque virou a jogada Física, entendeu? Força Tu mata no peito Quando tu vai derrubar no chão Passa um cara e leva a bola Entendeu? Por isso que o Neymar também faz tanto sucesso Porque ele tem Essa base acima dos outros Neymar é um grande jogador Olha, eu cheguei a ver Treino no Santos Preto contra branco Dorval, o Mengal, o Coutinho Pelé e o Edu Toninho, o Gonçalo, o Almir E Pepe Aliás, o Pepe Grande beijo, Pepe Giza, que é a filha dele O Pepe é o maior artilheiro do Santos Depois do Pelé Quer dizer E o Pepe fala Bom, como o Pelé era um ET Eu sou o maior artilheiro do Santos É verdade Pepe é uma grande figura Um grande homem, né? Um bom pai Um grande pai de família Eu admiro muito o Pepe E foi um grande treinador Foi técnico Foi campeão paulista Pela Inter de Limeira Em cima do Palmeiras É verdade, é verdade É verdade A gente vai lembrando aos poucos Luiz E hoje em dia O que você acha da música popular brasileira? Você vê essas duplas O sertanejo O sertanejo universitário E o samba um pouco esquecido Outros gêneros Que também eu valorizo muito Que bossa nova Música popular brasileira O que você acha? Eu acho que tem gente boa Em todos os segmentos Né? E tem muita gente ruim também Né? Tem muita gente boa no samba Tem muita gente boa no sertanejo Quem, por exemplo? No samba? Ô, Diogo Nogueira Sim Tem um moleque novo agora Ferrugem Sim Muito bom Diogo Filho do João Nogueira Que tem escola, né? O João foi um dos melhores amigos Que eu tive, né? Quando eu comecei Quando eu comecei a gravar E fazer sucesso Eu vivi muito tempo com o João O João vinha pra cá comigo Eu ia pra lá Pro Rio com ele E existem grandes cantores Também sertanejos Né? Eu gosto de tão Né? Os mais Os precursores de tudo isso Eu gosto desse moleque Do Lima É... Como é que é? Camila Lima Não, do Lima Do Lima Como é que é o nome dele? Gustavo Lima Gustavo Lima Gosto, é bom Gosto do Marrone Do Bruno Marrone Bom, são bons Existem grandes Zezé de Camargo Zezé de Camargo Luciano Gosto, gosto muito E... Você canta esse tipo de música? Nos seus shows Que você faz na sua casa? Não, não, não Só canto samba mesmo Canto samba Canto alguma coisa Seresta, romântica Entendeu? Mas é... A minha jogada mais É samba mesmo E... Seresta, romântica Essa é a jogada Eu convivo muito Com o público dos anos 70 A minha boate aos sábados Aqui é lotada de gente Dos anos 70 Dos anos 60 Acho que a samba Já te encontrou Te disse como sou Mas deixa com estar Quando a solidão Descerto de amor Se quer falar Mas eu acho Acho que a samba Já te encontrou Eu disse como sou Mas deixa com estar E eu acho Que esse é o público Eu vejo muito isso Eu converso muito Com todos os lugares Enfim, eu participei De todos os programas De televisão E eu vejo Que há uma falta disso Porque não é possível As pessoas segmentarem Só para alguns tipos Que aparecem na mídia E outros ficarem Completamente esquecidos É verdade Eu digo sempre É que Você tem que trazer O teu pai E tua mãe Para o samba Sim Só levar para o supermercado Velório Entendeu? E o que acontece aqui Você já viu É só famílias Famílias estão aqui Com a gente E todo mundo canta Eu não tenho problema Com o público Entendeu? Quando eu abro a noite Aqui eu tenho problema Tem sempre um valente Tem sempre Agora o público da tarde Aqui da nossa feijoada É um público sadio Só família E não me dá problema Eu tive a oportunidade Enfim Eu sou apaixonado Eu fiz o O making of Do MPB4 Com o Quarteto e Se Juntos Com o Guto Graçamelo Que você deve conhecer Fiz muita coisa Com o Toquinho Com o Roupa Nova Que são meus amigos Particulares Enfim Esse pessoal Eu, João Nogueira Entrevistei no Rio de Janeiro Me deu até um CD E aquela música que ele faz Do Espelho Que é maravilhosa Do Espelho É muito bonito É muito bonito É muito bonito Bom Vamos falar mais um pouquinho De música Depois A gente já mostrou Dois sucessos Do Luiz Américo Mas Essa música Fica no Inconsciente de todo mundo Para aqueles que viveram Nos anos 70 Que gostam do futebol O Brasil tinha acabado De ser campeão Em 70 Com o Zagallo E o Zagallo Foi para a Copa de 74 Explica um pouquinho Essa história Então O Zagallo O Zagallo é uma figura Maravilhosa Eu não conhecia o Zagallo Eu fui conhecer o Zagallo Agora há pouco tempo É A Globo fez uma matéria Comigo Lá na casa do Zagallo Um esporte espetacular De um tal De Felipe Andréoni É E foi muito bonito Então O Camisa 10 Foi uma jogada Para brincar com o Zagallo Para brincar Porque o João Saldanha Falou que o Pelé Estava cego Né Mas você sabe Que o Pelé Agora Meu amigo Marcelo Cunha Que é o médico O oftalmologista O Pelé Tinha 5 graus De miopia Você acredita nisso Ele operou agora Quer dizer Ele errou aquele gol Que quem viu Contra o Uruguai Foi por causa disso Mas se ele enxerga tudo Nossa Meu Deus do céu Pelé é uma figura Pelé é meu amigo Com muito respeito Gosto muito do Pelé Tenho uma admiração Muito grande por ele Como pessoa Vamos mostrar esse sucesso Eu acho que pouca gente Não conhece Desculpe seu Zagallo Mestre nesse time Que está muito fraco Levaram uma flecha Esqueceram o arco Sopraram muito fogo E levaram um furacão Que não saiu do chão Desculpe seu Zagallo Puseram uma parinha Na sua fogueira Se não fosse a força Desse papereira Comiam frango assado Lá na jaula do leão Mas não tem nada não Cuidado seu Zagallo O garoto do parque Está muito nervoso Esse meio campo Fica perigoso Parece que de lisa Nesse vai não vai Quando não cai É camisa 10 Da seleção É camisa 10 Da seleção Saudade Que coisa maravilhosa É um prazer Estar aqui com você, Luiz Vamos ver se a gente Repete essa dose Porque eu acho que Talento não tem idade Pessoas como Luiz Como muita gente Que precisa voltar para a mídia Para os jovens conhecerem Para as pessoas Porque eu acho que a música Tem música boa e ruim Não é isso? É verdade É verdade A juventude precisa conhecer As coisas antigas Antiga não Porque ele está tinindo Não vou falar do boné Porque eu pedi para ele tirar Mas ele não quer tirar É uma lenda esse boné Quando eu comecei a cantar Minha mãe lavava a roupa para fora No Moinho Santista E tivinha aqueles sacos Que a gente ganhava um monte de sacos E a minha mãe fazia um chapéuzinho para mim Eu sempre usei Quando eu fui para o Rio Que eu fui cantar pela primeira vez No Chacrinha O meu alfaiate aqui Fez um terno e fez um chapéu E eu comecei a cantar com chapéu O Chacrinha sacaneou Falou Tira esse chapéu aí Não tira mais esse chapéu Só canta com ele Que eu vou descer o cacete em você Brasil vai ser campeão esse ano? Como é que vai ser? Eu não boto fé Você é amigo do Neymar Você é amigo de muita gente Sou bem sincero contigo Eu não estou botando muita fé Você acha que quem ganha? Eu não sei quem ganha Eu estou achando que Que precisava ter um pouco mais de carinho Com muita gente que está jogando muito E não se preocupar com quem jogou Um tempo atrás Tem que ver quem está jogando bem agora A seleção vai jogar agora Então Mas os caras elogiam o Tite demais O que você acha? Tudo bem, eu gosto do Tite Mas eu tenho visto jogos de lá fora Bastante Passei agora Fiquei dois meses na Europa Os caras estão jogando muito, cara Espanha Espanha Alemanha Entendeu? Estão jogando muito Islândia? Estão jogando muito Áustria Estão jogando... Quer dizer Eu não sei quem vai ganhar O Brasil pode ser campeão Vou torcer para o Brasil Eu sou brasileiro Mas é difícil, hein? Vai ser difícil Está aí Luiz Américo para todos vocês Foi uma honra aqui do André Olho Liberado Bater esse papo Eu que tenho tanto tempo de carreira Eu sempre gosto De estar e conviver Com pessoas como o Luiz Que fazem parte De todo imaginário Das pessoas que cantaram Se divertiram Você faz parte da história Dessas pessoas todas, né Luiz? Graças a Deus Obrigado por você ter participado Foi uma honra Sou teu fã Sou fã do teu filho Eu Muito obrigado Foi um prazer muito grande Muito legal Muito legal Para você que está assistindo O André Olho Liberado Só coisa bacana A gente mostra Para toda a família Para todos vocês se reunirem E acharem o programa Super bacana E para terminar Nada melhor do que o som De Luiz Américo Para vocês Aqui no André Olho Liberado Vamos lá, Luiz Na hora da sede Você pensa em mim Pois eu sou o seu copo d'água Sou eu quem mato a sua sede Sou eu E dou alívio a sua mágoa E uma coluna que está agradando cada vez mais Lembra disso? A gente fez algumas reportagens mostrando isso Dá uma olhadinha Salvador é parada obrigatória para os principais artistas do Brasil Essa é uma das casas mais sofisticadas da cidade O ingresso custa mais caro Mas também a mordomia é maior Logo na entrada você já recebe aquele agrado E hoje o show é com Paulinha Toler E nós vamos conversar com ela E nós vamos conversar com ela lá no camarim Por isso Opa, obrigado A gente vai brindando com você E a gente se encontra lá dentro com a Paulinha Paula, o que representa para você essa saída do Eixo Rio-São Paulo E Salvador como uma parada dos principais artistas brasileiros? Olha, eu sempre fui super bem recebida aqui em Salvador Com Kid Abelha e agora nesse primeiro show solo que eu estou fazendo Estou lançando meu DVD nosso E eu adoro porque, assim, lugares diferentes onde eu já toquei no Castro Alves E agora num lugar mais festivo, assim, com show mais animado E os baianos são sempre nota mil Sempre, desde o início, desde os anos 80 As nossas músicas tocam aqui no rádio muito Agora eu estava ouvindo um especial também tocando Então, assim, eu não tenho nada a reclamar E adoro porque a comida é maravilhosa Engorda um pouco, mas é boa É, depois a gente dá malha mais um pouquinho Falar em malhar você joga tênis, estava falando para mim, né? Você joga sempre? Toda semana? Adoro, eu treino e jogo, né? Então, e meu filho é profissional Tá jogando fora do Brasil E a gente aqui, eu e meu marido, a gente sempre jogou juntos E agora incentivou e ele foi adiante e tal E a gente está sempre batendo uma bolinha Assistindo aí os grandes, né? Para você quem foi o melhor? Quem está sendo o melhor nesse momento? Olha, eu, bom, eu sou da época do Borg, né? Que eu via direto na TV e tal Era fã do Borg e da Steffi Graf Que é uma das maiores de todos os tempos Então, agora é o Nadal e Federer, né? É o grande embate que está E cada hora um está melhor que o outro Você joga bem mesmo? Eu jogo bem Jogo Amadora Só amadora, mas jogo bem E aqui, você vai fazer um show mais intimista? Como é que é? Fora o estilo do Kid de Abelha, como é que você vai fazer? É, esse show, ele tem uma característica mais centrada na minha personalidade Na conversa, na interação com o público Então, eu canto perto do público E tem músicas animadas, tem músicas mais intimistas, mais reflexivas E tem músicas mais diversas, né? Que eu gravei nos meus dois discos Algumas coisas, não só algumas coisas que eu compus Música pop, com alguns compositores daqui e também de fora Mas também algumas músicas que eu gosto Antigas, da Carmen Miranda Enfim, algumas coisas que eu resgatei aí da minha memória E fui gravando E Fly Me To The Moon também Que é uma música que o pessoal adora Então, tem uma mistura bem grande, assim, de influências E é mais uma coisa como cantora mesmo Música O DVD se chama Nosso E é a turnê, né? O meu primeiro disco, o meu primeiro show solo Porque eu tinha lançado um primeiro disco em 98 Mas não fiz show E aí, quando eu fiz o segundo, o Só Nós É que eu fui pra estrada pela primeira vez sozinha, né? No centro, assim E agora, tô lançando o DVD Que é esse show ao vivo Você sabe que tem uma pessoa aqui na produção Que participou do teu DVD E disse que você ficou muito emocionada nesse DVD É, foi muito bom mesmo Foi um dia muito especial Foi uma alegria diferente do que fazer com o Kid? É completamente diferente, né? Quer dizer, a graça é isso Nada é uma negação do outro Mas são coisas diferentes Em que eu me coloco de forma diferente com o público E o público tá percebendo isso Que não existe nenhum problema Não existe nenhum confronto Mas eu tava num momento, assim Que eu tava precisando me colocar Com mais... A minha presença com mais... Mais forte A minha voz Ser mais ouvida Eu tô adorando isso Legal Você falou de culinária Dá uma dica pra eles aqui na Bahia O que você come Pode guardar à vontade Depois joga Tira no tênis Olha, eu tô sempre cuidando e tal Então, eu adoro moqueca Mas eu gosto sem dendê Sem dendê E sem coentro também? Não, com coentro Adoro coentro Adoro acarajé Mas a moqueca é sem dendê Porque pra mim já deu alguns probleminhas Que eu sei quais são Obrigado, Paulinha Boa sorte pra você Obrigada, obrigada E você viu aí que Salvador não é só carnaval, festa popular Também tem lugares muito legais com artistas importantes Que passam por aqui no nosso cartão postal Estamos chegando ao final de mais um Andrioli Liberado Aqui na Santa Cecília TV Muito obrigado pela sua audiência Sábado que vem Nós estamos de volta ao meio-dia e meia Conto marcado Tchau, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri